Acredito que a sua visão é justamente de um gestor, enquanto gestor nós estamos em face justamente desses riscos, dessa crise e dessas oportunidades talvez de aprendermos de como sair dessa crise, talvez nas palavras da professora Rebeca Gurdon em como nós podemos pensar em inovações jurídicas também para sairmos dessa crise. Passo diretamente a palavra então ao doutor Nazareno Mostarda Neto, da Secretaria Executiva do Comitê de Bacias do Rio Paraíba do Sul. Boa tarde a todos. Também cumprimento a mesa, os companheiros daqui que estão prestando esclarecimentos. Agradecemos o convite da doutora Sandra. Falo aqui em nome da Secretaria Executiva do Comitê de Bacias do Paraíba do Sul. Bacia é onde nós estamos neste momento com a postura de doadores da água ou fornecedores da água. Então é uma oportunidade muito importante para nós participar desse evento e trazer aqui as informações de como isso está, como nós estamos trabalhando com essa questão lá na Paceia Doadora. Então é importante que tenhamos essa noção do fluxo dessa água. Muito bem. Eu quero cumprimentar especialmente a Adriana pelas suas colocações aí. Eu me senti representado quando você falou aí, porque sei da cultura e da importância do Comitê IPCJ, que para nós é um exemplo de gestão. Nós somos 21 comitês do Estado de São Paulo e sem melindrar nenhum dos outros, o Comitê IPCJ para nós é uma referência. Então, o que ela colocou, de certa forma, vale para todos nós, que somos representantes de comitês. Neste caso, eu represento a Secretaria Executiva do Comitê. Dizer também que a gestão e a análise nos âmbitos dos CBHs, após esse episódio aí dessa discussão mais ampla, passou a ter um outro enfoque. Todos nós, nos comitês, eu não tenho dúvida disso. Todos nós estamos num processo de amadurecimento. Então, desde agosto, quando essa questão chegou no seio do comitê, nós tivemos alguns embates internos e externos. E aí a gente tem que reconhecer que a sociedade civil, ela tem um papel importante. Aqui citado anteriormente em outras falas, questão da paridade, questão da legitimidade. Mas, afora isso, que certamente será corrigido, e a gente também sente essa necessidade, o sistema comunista tem aproximadamente 25 anos de vida e ele, certamente, precisa, todo o sistema precisa ser melhorado. Nessa questão da representatividade, a gente vai acabar corrigindo isso. Mas, desde quando essa questão entrou no seio do comitê, nós começamos, então, a aprender mais sobre gestão. Então, o comitê criou um grupo especialmente para essa questão. Esse grupo é formado por dois representantes de cada câmara técnica. Somos em cinco câmaras técnicas no comitê. Logo, esse grupo tem um universo de dez pessoas e ele foi ampliado, porque pessoas se dispuseram a participar, mesmo não sendo oficialmente pertencendo a uma câmara técnica. Se dispuseram a participar. São estudiosos, são pessoas que se dedicam além do normal, além do trivial. São pessoas que se aprofundam na causa. Então, isso também trouxe um enriquecimento para dentro das câmaras técnicas, no nosso caso, lá no Paraíba do Sul. O que nós estamos discutindo? Nós estamos discutindo a gestão da calha do Paraíba do Sul. É isso que nós estamos avaliando lá. Nós temos uma calha absolutamente monitorada, controlada, e que ela transfere para o Rio de Janeiro a água historicamente já sabida por todos nós. Então, nós estamos lá de um modo prático. Se você colocasse de um modo prático, se você olhar da janela da sua casa, você vê o Rio Paraíba do Sul com a sua calha abastecida. Se você olhar só essa imagem, não temos problema hídrico no Paraíba do Sul. Nós temos uma calha abastecida. Acontece que essa calha está sendo abastecida por um conjunto de reservatórios. E esse conjunto de reservatórios, aí sim é que está a nossa preocupação. Ele vem perdendo carga. Ele vem perdendo carga. Por quê? Porque todos nós sabemos de onde vem a água para esses reservatórios. A água que nos últimos 12 meses, aproximadamente, um ano, não tem vindo mais. Nós estamos vivendo um veranico extremamente excepcional. Uma falta de contribuição hídrica que remonta aí um século. Então, é natural que tenha, que houvesse essa preocupação com o esvaziamento desse reservatório. A alegação eventual de que nós teríamos que ter feito outros reservatórios, nesse momento, não é relevante para nós. porque, se tivéssemos outros, não teríamos chuva para colocar água. Não adianta. O que nós temos é falta de chuva. Objetivamente falando, é isso. Bom, mas os nossos reservatórios estão suprindo, não só a calha, as cidades paulistas, as mineiras e as cariocas. E, especialmente, o Rio de Janeiro, abastecendo lá em torno de 10 milhões de pessoas, diretamente, e que, com certeza, estão muito mais preocupados porque, para essa água chegar até o rio, ela passa primeiro na porção paulista. Portanto, a gente tem um grande respeito e uma grande preocupação com os nossos companheiros carioca, mas a gente sabe que a água toda que passa ali vai para eles e a gente, para chegar ali, eles passam no estado de São Paulo primeiro e no estado de Minas primeiro. Então, é uma certa tranquilidade para a gente. Mas também não podemos dormir em berço esplêneo. Foi citado aqui pela colega que o plano de Bacias é a nossa Bíblia, né? É a nossa Bíblia.